Para, para Denise, para com isso, para com isso, Denise, o que você está fazendo? Olha aqui Denise, foi a minha esposa que te contratou, mas ela que me deixou responsável aqui por te passar as ordens, tá? Então assim, tem essa pilha de roupa aqui que eu já separei, acho que vou trazer mais umas depois que você terminar essa aqui, vai ser mais umas 3 ou 4 pilhas dessa aqui, tá? Então você precisa agilizar, tá? Precisa fazer esse serviço rápido, porque tem que terminar isso hoje, não vou te pagar mais diária não, vou pagar só o serviço de hoje, então você tem que fazer isso rápido. Nossa, seu Henrique, mas é bastante roupa, né? Eu não vou garantir que eu vou conseguir terminar hoje, porque sua esposa não tinha me falado nada disso, que era esse tanto de roupa. Ah, eu já imaginava que você iria falar isso, porque eu conheço bem esse tipinho de gente, tá? Quer ficar ganhando dinheiro fácil, aí fica se amarrando no serviço, né? Porque tá ganhando por diária, né? Aí não faz todo o serviço hoje, aí quer voltar amanhã e depois, e depois ficar tirando dinheiro da gente, né? Não, senhor, eu não sou esse tipo de gente, não, o senhor nem me conhece, mas eu já vou começar agora, logo pra agilizar e pra tentar terminar hoje. Então tá, Denise, vai logo, começa logo, né? Ah, eu tenho que conversar com a Fernanda, viu? E aí, amor, olha só, você nunca mais me apronte pra dessa, viu? Poxa, contratar alguém pra passar roupa, isso é jogar dinheiro fora, Fernanda, pelo amor de Deus, né? Nunca mais você me faça uma dessa, hoje eu vou até aceitar. A gente já pensou, já veio com conversa aqui, que talvez não consegue terminar tudo hoje, por favor, né? Olha, já tô te falando, é a última vez que você fez isso. Denise, eu quero que você pare um pouquinho o serviço aí, tem uma louça ali do almoço, se você puder lavar pra mim, que eu vou ter que fazer uma comida ali agora e eu preciso que esteja limpa ali a cozinha. Ah, senhor Henrique, eu não posso não, senhor, me desculpa, mas esse serviço é pra outra pessoa fazer, então o senhor vai ter que contratar outra pessoa. Eu fui contratada pra passar roupa e outra, tem muita roupa, eu nem sei se eu vou dar conta de passar tudo hoje, imagina se eu precisar parar pra lavar louça ainda. Olha aqui, Denise, que eu saiba, você tá aqui pra obedecer as minhas ordens, tá? Então você tem que fazer aquilo que eu quero que você faça, e não aquilo que você decide fazer, não. A gente contratou você pra você trabalhar aqui o dia todo, tá? Então seja passando roupa, seja fazendo outra coisa que eu mandar, você tem que fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Não, senhor, senhor Henrique, eu fui contratada pra passar roupa, agora se o senhor quer ver todas as roupas passadas, tudo bem. Agora se eu preciso parar pra lavar louça, esquece de roupa passada. Eu não fui contratada, fui contratada pra ficar o dia inteiro aqui. Sim, mas passando roupa, nada de lavar louça. Nossa, hein, além de pobre ainda quer ficar se achando ainda, né? Então passa logo essa roupa aí. Ó, seu Henrique, terminei aqui de passar as roupas, tá bom? Ah, Denise, que bom, mas me fala quanto que ficou a diária do teu trabalho aí pra eu te pagar logo e você ir embora? Ficou 150 reais, seu Henrique. O quê? 150 reais? Não, você só pode estar de brincadeira, né, Denise? Tudo isso pra passar um pouco de roupa? Pelo amor de Deus, é um serviço de moleza desse aí fácil. Poxa vida, aí você tá de brincadeira com a minha cara. Não, eu vou te pagar 50 reais no máximo. Minha esposa nem falou pra mim que era 150 reais, senão eu nem tinha deixado você entrar aqui dentro de casa. Ah, então por que o senhor não fez esse serviço, então? O meu trabalho é 150 reais, a sua esposa me contratou sabendo que esse é o meu valor. Então eu quero receber os 150 reais. Olha só, quem decide isso não é você, tá? Depois você conversa com a minha esposa lá, mas eu vou te pagar. Até deixei separado aqui, ó, 50 reais, que é o que vale o teu trabalho. Ah, então o meu serviço vale 50 reais, né? Sim, na minha visão é isso que vale. Obrigada, tá, seu Henrique? Que bom que você... Vale 150 reais? Denize, não, para, para, por que você tá fazendo isso? Aliás, é isso que vale, meu serviço. Você vai amassar toda a roupa aí, para. É isso que vale, é isso que o senhor quer me pagar? Meu Deus do céu. Então, ó, isso aqui, ó, você merece. Não precisava de tudo isso, não. Denize, não precisava de tudo isso. Mas o que eu podia esperar, né? De uma pessoainha baixa, pobre, igual a você? Só podia esperar isso mesmo, né? Você acha que 50 reais é pouco? 50 reais ainda é muito pra uma pessoa igual a você. Você merecia muito menos do que isso, olha só. Vou denunciar você pra agência, você nunca mais vai conseguir emprego em lugar nenhum, tá bom? Ah, o senhor vai me denunciar pra agência? Boa, vou sim. O senhor vai me denunciar com gosto. Denise, o que você tá procurando aí, Denise? Denise? Denise, o que você tá fazendo? Me denuncia, senhor Henrique. Denise, para com isso! Para com isso, meu Deus do céu! Para com isso, pelo amor de Deus! Agora o senhor tem motivo pra me denunciar. Para, para, por favor. Me denuncia, posso, Henrique? Por favor. Não era 50 reais que o senhor queria me pagar? Para, eu tô pedindo pra você parar. Toma! Olha aqui, Denise, você é uma louca! Olha aqui, some da minha casa agora, que eu chame a polícia pra você! Eu sou louca! Você merece ir presa! Você é louca, sim! Eu sou louca, você não viu nada, Henrique! Você merece ir presa! Você não viu nada, Henrique! Denise, o que você tá fazendo? Olha isso que você merece, Henrique! Para com isso, Denise! Você é um aproveitador! Quem merece ir preso é você! Some da minha casa! Some da minha casa agora! Você, ó! Some da minha casa! Mulher louca! Só onde que minha esposa foi achar essa mulher? Só pode ter sido no hospício! Olha só, que bagunça, cara! E agora, o que eu vou fazer? Nossa, que ódio, cara! Minha esposa tem que chegar em casa pra resolver isso! Cara, eu não sei nem por onde começar aqui agora! Eu não vejo a hora da Fernanda chegar pra arrumar essa bagunça aqui agora! Ah, amor! Que bom que você chegou! Ai, amor! Você tá muito engraçado assim! Me desculpa, mas tá muito engraçado com o mito de branco! Nossa, Fernanda! Pode parar agora de rir! Não tem nenhum palhaço aqui, não! Você tem que vir aqui me ajudar a arrumar toda essa bagunça aqui agora! Que foi causado por aquela empregadinha pobre lá! Que você conseguiu pra vir aqui em casa! Olha só a zona que ela fez aqui! Olha aqui, pode tirar o seu cavalo da chuva, tá? Porque eu não vou te ajudar a limpar isso! Eu já sei o que aconteceu, tá? Porque o pessoal da agência me ligou pra me cobrar uma multa pelo que você fez com a Denise, tá? Por isso que eu vim voando, eu vim tremendo de nervoso! Porque você humilhou ela, eu já tô sabendo de tudo que você fez, tá? E você vai pagar essa multa e você vai limpar isso aí! Porque eu não mandei você humilhar ela! Eu não mandei você ficar querendo pagar menos do que o serviço dela vale, amor! Você não devia ter feito isso, você tem que se colocar no lugar dela! Ela veio trabalhar e é digno você pagar o que ela merece! Mas amor, eu não sei nem por onde começar! Você sabe que eu não sei fazer essas coisas aqui! Imagina, tem que juntar isso aqui, lavar, não sei nem se pode lavar desse jeito, o que tem que fazer! Eu não sei nem por onde começar, você vai ter que me ajudar, não tem o que fazer! Engraçado que na hora de humilhar a empregada, na hora de humilhar a menina que tava só fazendo o trabalho dela, aí você sabe, né? Agora limpar isso aí você não sabe? Você vai aprender, porque eu não vou te ajudar, tá? Eu não vou mover um dedo, nada pra poder ajudar! Você que vai limpar tudo isso aqui, ó, eu vou tomar meu banho, vai descansar, e eu quero isso aqui um brinco, eu não quero ver, ó, tá cheio de trigo isso aqui, essas roupas também que você lava e passa! Fernanda! Fernanda, agora, não sei se eu tomo um banho primeiro, não sei se eu junto as roupas primeiro, não sei se eu varro o chão primeiro, não posso nem me mexer que já tá saindo trigo de mim, ó, aqui! Ó, parece um sei lá o que! Nossa, que raiva! Nossa, que raiva! Legenda Adriana Zanotto